Na Ilha do Fogo, as relações entre o governo e as autarquias dos Mosteiros e São Felipe necessitam de diálogo para implementar o que foi institucionalmente definido. No Ias Silva, afirmou que os municípios não alinhados com o Partido no Poder enfrentam discriminação e sofrem um tratamento desigual em comparação com outras autarquias. Ao avaliar o tratamento que é dado às câmaras municipais, o Edil de São Felipe, no Ias Silva, afirmou categoricamente que os municípios não alinhados com o Partido no Poder enfrentam discriminação quando se fala na relação entre os poderes central e local. A relação institucional com o governo é uma relação boa em termos institucional, mas em termos práticos e de cumprimento daquilo que são os acordos e o caderno de encargo com os municípios, sentimos que relativamente aos municípios de São Felipe, Mosteiros e municípios que possam não alinhar pelo mesmo diapasão partidário, sentem-se problema que os outros não sentem. Nós queremos que a relação com o governo seja uma relação desprendida de qualquer base ideológica partidária, mas fundamentada em princípios da boa governação. Em um ano das eleições autárquicas, no Ias Silva, pede às administrações públicas a não tentativa de atrasar os processos essenciais para o desenvolvimento dos municípios. Por sua vez, o presidente da Câmara dos Mosteiros ressaltou que o município que gere enfrenta problemas devido à tentativa de adiamento dos processos estruturantes. Para o município que eu lidero, que é Mosteiros, nós temos também enfrentado enormes problemas nesta relação, numa tentativa de atrasar ou adiar processos de desenvolvimento do nosso município. Mas estamos a trabalhar, aliás, nesta missão à cidade da Praia tive o encontro com o vice-primeiro-ministro e vamos assinar um acordo de parceria para a concretização de um projeto estruturante para mosteiros que tem a ver com a asfaltagem de seis quilómetros de estrada. Fábio Vieira afirmou ainda que na próxima segunda-feira está agendado um encontro de trabalho entre as autoridades sanitárias e municipais para traçar estratégias do plano de vacinação contra a gripe destinado às pessoas irosas. Declarações feitas depois da apresentação dos cumprimentos do ano novo ao presidente da República.